Essa ferramenta eu gosto. Essa é boa, essa aí. Aí, finalizando os trabalhos na pista, vai ter hoje inauguração legal aí, ó. Vai lá, Monster. Uh, já fiquei pra trás. Olha o trechinho aqui, ó. Legal. Bom demais, cara. Ela vai continuar descendo aqui, ó. Mas nela padrão mesmo. Ou vocês vão criar mais uns zigue-zagues pra ficar mais fácil? Ou então, porque a inclinação é gigante, né? A inclinação aqui é bem severa, entendeu? A gente vai ter que limpá-la toda, deixar o terreno bem lisinho. Tem bala de chuva, tem que... Então, talvez, talvez tem que fazer tipo um zigue-zague igual a gente fez aqui assim, sabe? Não remodelada nela. Fala, galera. Olá, galera. Eu sou Renato Três Gerais e hoje nós estamos passeando aqui em São Sebastião das Águas Claras, mais conhecido como Macacos, região charmosa aqui de Belo Horizonte. E olha só que legal. Estamos aqui preparando a pré-inauguração da reforma da Rony Stones. Galera, esse lugar é lindo demais. Olha só. Visual aqui em volta. Aproveita aí. Agradecer aqui o trabalho do Brenão. Já tem um tempo que tá aqui na serra. Limpando tudo pra gente. E aí? Tamo junto mais. Bom demais. Bom demais. Bom demais esse lugar aqui. A Rony Stones é uma trilha bem grande, cara. Ela começa aqui em cima, aqui pertinho da entrada da Corcovas. Vai descer até lá embaixo no fundo da vila. Perto daquele platô lá, atrás do platô. Tem um jeito de subir de resgate, então é bem legal. Uma estrada já pavimentada. Ela é muito antiga, toda detonada por causa de chuva. E vai ter um trabalho longo aí de recuperação dela. Mas a parte de cima aqui, que é o acesso mais fácil, já tá praticamente pronto. E ficou filé. Turma, me acompanha nesse rolé. Vai ser bem legal aqui. Pretendo que vocês voltem aqui mais vezes e cada vez com isso aqui maior. Valeu, vamos lá. E aí vai na frente. Por que você não vai na frente? Abre pra ela. Não, vai na frente que ela vai sentir mais confiança. Só ir devagarzinho. Curtindo aqui a reforminha na Rony Stones. A trilha tá bem suave. E aí vai na frente. Não é? Você tava com medo à toa. Falei com você. Ai Renato, obrigada. Não sei o que me encorajar. Quero ir de novo. Vamos lá. A medida que vai pegando intimidade, você vai deixando a bike mais rapidinha. Vai fluindo mais. Cotuvila aberta, calcanhar pra baixo. Mantenha o centro de gravidade. Lembra do centro de gravidade. No centro da bike, a pressão tem que ser no centro, entendeu? Só curtindo. Só curtindo. Circuito de aula do Roots. Mantenha o centro da bike. é claro que conseguiu cair mais fácil eu não machuquei da frente é muito forte eu acho que eu também perdi não você entrou no fofinho aqui eu te equilibrei é eu acho que você vai deixar a frente sair a melhor queda aquela que você tem consciência que você tá caindo depois no final do ano eu faço a coletânea dos melhores momentos vamos fazer mais uma Zinha aí mas não tu se quiser conseguir aqui acho que tá ali em bate aí vamos acelerar bora Closinho! Não tem margem para o último pulo mesmo não Rolou? Rolou de pular? Aí eu pousei, saindo da pista, voltando Não rolou? Não pulei né, mas pousei feio Vamos andar mais uma então Pousei feio Desbloqueou o... Desbloqueou a primeira passagem não Desbloqueou... E de vez em quando a gente faz umas corvinhas erradas Uns pulos mal feitos Desse jeito aí né Gabiru Acontece Treinamento é isso Todo dia a gente faz mais um pouquinho Dá uma corrigida ali, outra colar Mas só de sair na rampa ali na altura Já fiquei feliz, só faltou pousar direito Bora treinar né galera, bora treinar Eu não vou nem puxar muito não Porque eu vou fluir só Só meio que mandar a frentezinha flipadinha Vamos lá o artista amor Let it go Canotezinho lá embaixo Boa 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 Quem nunca, né? Quem nunca? Então aí, galera, vivendo e aprendendo, ó. Silicone no clipe, é importante antes do pedal. Silicone no clipe, viu? Conferir como é que estão as cores. As molas do clipe, está limpo. Moçada, legal demais isso aqui. Estou tão feliz de ver Sarinha saindo do papel de novo. Isso aqui já é o trecho novo, já está bonitão. Vai dar um puta trabalho para continuar. Apoie a turma aí. Entra no Estragando, o pessoal do Roots. Tem o pessoal do grupo também, do WhatsApp. Para quem estuda com eles, né? Quem faz as aulas também, quem está envolvido com o esporte. Chega junto, vamos dar um apoio na construção disso aqui que vai ficar show. Gabriel, obrigadão pelo apoio mais uma vez. Você é o cara. Valeu demais, Renatão. Tem que agradecer essa moçada pelo que está desenvolvendo aqui na serra, na montanha. Isso é público, galera. É para todo mundo. É só coar para dar um rolé. Viu falando lá é ar. É para todo mundo. Terreno. Bora aproveitar aqui, quanto mais andar, melhor fica o terreno. Viu, moçada? A área pública está aqui liberada para quem quiser vir. É uma trilha clássica que está sendo reformada. Nós estamos felizes demais. Valeu, obrigado a ser companhia do Zé Rolé. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Querem saber qual é essa pergunta aqui embaixo. Agradeço muito o que vocês fazem pelo canal. Tamo junto. Enquanto vocês nas próximas trilhas. Valeu. Tchau. 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 Tchau.